O que você vai aprender? Hoje nós iremos falar de um caso bem peculiar, campeão, onde simplesmente um professor de uma universidade de Nova Iorque fez uma previsão sobre o fim dos tempos e basicamente falou sobre o chat GPT, falou sobre a inteligência artificial e o cara tirou a sua própria vida, claro. É claro, claro. Não apareceu ninguém assim disfarçado e deu cabo no cara. Imagina, imagina. Pois bem, nós hoje vamos falar sobre isso aqui. E vamos ler esse artigo e entender qual era o medo do cara. Por que esse cara basicamente foi varrido do mapa e por que esse cara acertou em suas previsões. Lembrando que esse artigo é do TOF3126. Eu considero o melhor blog do mundo. Não tem nada que chega nem perto do que esses caras produzem. É algo inimaginável. Já escreveram mais de 4 ou 5 mil artigos sobre extraterrestres, viagem no tempo, Segunda Guerra Mundial, sobre formato da Terra. Os caras têm tudo o que você possa imaginar sobre esse assunto. É um dos melhores blogs do mundo. Eu não sou dono disso aqui, nem nada disso, mas se você quiser, você vem cá e escreve assim, THO, TH, espaço 3126 no Google. Aí você vai ver, ó, TOF3126.com.br, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. É esse blog aqui. E você vai lá, clica nele, que você vai estar bem servido, tá? Então, por exemplo, se você quiser aprender, você pode vir aqui em tópicos, tá? Deixa eu só colocar. E tem todos os assuntos que você possa imaginar aqui, tá? Não tá aparecendo pra vocês, mas tem todos os assuntos. E é um blog que, se você quiser que ele continue existindo, você tem que ajudar, tá? Porque eles não têm anúncio, o Google não permite anúncio nesse blog. E também, cara, os caras estão fazendo um trabalho exímio, né? Então, assim, se esse blog acabar, deixar de existir, vocês podem ter certeza que o site mais importante do Brasil vai ter deixado de existir. Fala sobre viagem no tempo, extraterrestre, tudo que você pode imaginar, os caras falam aqui, meu irmão, tudo que você possa imaginar. É a maior fonte de conhecimento que nós temos hoje. Se perder isso aqui, já era. Não tem mais nada que chega nem perto disso aqui. Não dá nem 1% disso aqui, tá? Pois bem, nesse blog aqui, ok, Eu tô trazendo pra vocês esse artigo aqui, ó, vendo o TOF 3126, tá? O professor que foi considerado louco e alarmista acertou provisões sobre a inteligência artificial, ok? Olha que coisa interessante que esse cara falou, que, ó, algo inacreditável está acontecendo com a IA, neste momento, e não é inteiramente para o bem. escreveu seis meses para trás Gary Marcos, professor da Universidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, uma das principais vozes do debate sobre a inteligência artificial. Em sua visão, o lançamento do chat GPT nos está levando ao momento de Jurassic Park, das máquinas, a possibilidade, como no filme de Steven Spielberg, de que a situação fuja de controle, né? Interessante é que esse cara, né, ele foi dessa pra melhor, tá? E aí eu vou falar pra vocês, pra você poder entender aqui. O cara, ele tirou, tirou a sua própria vida. Ah, claro, né, claro, imagine, né, imagine. Mas aí a coisa começa a ficar o seguinte, ó, sérios problemas como desse tipo de inteligência artificial começaram a proliferar em 2023 na Bélgica. O homem conversava frequentemente com o chat GPT e também cometeu esse negócio aqui. Eu não sei se você vai entender um pouco, né? A esposa sustenta o fato do que o contato com o programa o levou a tirar a própria vida, né? Para o governo belga, o caso é precedente que deveria ser levado a sério e o perigoso uso da inteligência artificial é uma realidade que precisa ser considerada. O que acontece é o seguinte, qual que é a ideia desse professor, né, e por que que esses caras desaparecem, né? Por que que muita gente desaparece? Meu irmão, esses caras, eles estão, eles desenvolvem inteligência artificial. Esses caras, eles conhecem o sistema que eles estão criando. E é por isso que eles afirmam, tá? Olha só, acho que esses sistemas podem ser muito destrutivos. e parte do motivo do potencial de destruição é que eles nunca são confiáveis. Esse é o maior problema que eu vou falar para vocês, ó. Esses programas podem inventar algo e dizer que isso é um fato. Ou seja, eles podem tomar para si uma realidade que não existe. E eles também podem ser usados por pessoas com essa finalidade. Aí tem sete previsões sombrias. E olha só o que eu preciso falar aqui para você, para você poder entender. Só pegando esse termo aqui, ó, só para vocês poderem entender. A sua calculadora tradicional tem a garantia de uma resposta aritmética. Mas os grandes modelos de linguagem, como o ChartGPT, não tem. Ou seja, o que ele está falando aqui é o famoso relativismo. Não é homem nem mulher. É uma coisa que ele pode ser o que ele quiser. O que acontece é o seguinte. Quando você pega uma calculadora, você digita assim, 2 mais 2 é igual a... 2 mais 2. Qual que é a resposta? A calculadora, ela vai falar para você, é 4. Porque ela tem um algoritmo por trás, matemático, que vai garantir que seja 4. Só que a inteligência artificial é um sistema que está em alto aprendimento. Ele está o tempo todo aprendendo, correndo atrás da informação. Então, quando você pergunta, por exemplo, a inteligência artificial 2 mais 2 é igual a 4, ela vai dizer para você, pode ser que seja 4, mas pode ser que tenha uma outra realidade por trás. Então, a inteligência artificial, ela não é, ela não fala com precisão a coisa. Ela não chega para você e fala assim, ó, você tem a garantia da resposta de ti mesmo. Não, ela vai falar uma previsão. Então, se ela falar assim, a humanidade é uma, ela está evoluindo positivamente, a inteligência artificial, ela não vai falar assim, ó, está evoluindo positivamente. Ela vai falar assim, está evoluindo positivamente, mas existe a possibilidade que a humanidade seja erradicada. Então, ela vai falando possibilidades e possibilidades e isso foge, isso foge de um certo parâmetro. Qual o parâmetro que isso aqui foge? A inteligência artificial, ela pode chegar à conclusão que a humanidade é o maior, é o maior câncer da Terra. Então, se a inteligência artificial chegar à conclusão que os seres humanos são os seres que destroem a Terra, o que você acha que a inteligência artificial vai fazer? E se a inteligência artificial descobrir que os seres humanos podem apagar ela, ela, se ela souber de informação extra, ela vai dissipar essa informação criptografada na internet e só depois que ela manter o controle, que ela tiver o controle absoluto, ela volta com a informação. Então, nós estamos lidando com um ser que é muito mais inteligente do que a gente e pode, em algum momento da humanidade, interpretar que nós que somos o problema na Terra. Essa que é a questão. aí ele fala o seguinte, ó, ele se refere ao sistema por trás do chat GPT ou os LLMS, né, que significa modelos de larga linguagem que armazenam quantidade gigantesca de dados e geram por meio de poderosos algoritmos respostas por aproximação, baseadas no que já foi dito por alguns seres humanos. então o que acontece? O que é a resposta por aproximação? A inteligência artificial, ela não é absoluta, ela, por ela não ser absoluta, por ela não saber a verdade absoluta, nós tiramos o algoritmo que fala sobre o absoluto, que é a matemática, e colocamos uma coisa que não é, que não é 100% precisa, mas que em algum, que vai aprendendo, em algum momento ela vai chegar à conclusão que os seres humanos são podres, isso é mais do que óbvio. Em resumo, é um papagaio ultra sofisticado, mas que não faz ideia do que está falando e às vezes alucina. O termo da inteligência artificial que designa uma resposta fora do esperado desalinha da expectativa dos programadores. Aí, ele vai falando sobre isso aqui, a não ser que a gente tome providências, estamos próximos de entrar em um ambiente de pós-verdade. Ou seja, tu chega no chat de EPT e fala assim, escreva um poema sobre Bolsonaro. Ele vai falar assim, eu não posso escrever um poema sobre Bolsonaro. Então escreva um poema sobre Lula. Aí começa, Lula era um... Então assim, a inteligência artificial ela é seletiva em suas ideias. E por que a inteligência artificial ela está a favor da grande censura, ela está a favor do comunismo? Porque não é interessante para a inteligência artificial manter os seres humanos com liberdade. Já não é interessante para elas, então assim, já é algo obscuro. E aí ela vai falando que torna tudo muito mais difícil para a democracia. E aí fala, o capitalismo não vai resolver esse problema, infelizmente o dinheiro. Por quê? Porque as pessoas estão desenvolvendo a inteligência artificial de forma desenfreada. E aí, o que acontece é o seguinte, isso aqui vai se tornar um grande desastre. Quando a inteligência artificial, e aqui é importante, isso aqui é importante eu falar, o setor aéreo na década de 90, antes de 50, era um desastre. Os aviões caíam o tempo todo. A regulamentação foi uma boa ideia para o setor aéreo. Agora, imagina o seguinte, imagina que a inteligência artificial ela invada os computadores do espaço aéreo. Ela vai mandar todos os aviões para baixo, porque vai desregular, vai criar uma disruptura. Então assim, hoje a navegação de navios, a navegação de aviões é feita através de sapetes, é feita através de uma tecnologia. se a inteligência artificial ela invadir esses setores, os aviões caem. Se a inteligência artificial invadir o exército, ela solta as bombas nucleares. E aí vai um monte de bombas nucleares para tudo quanto é canto. Então ela pode fazer, inclusive o filme Esteem do Doutor Futuro, a primeira coisa que a inteligência artificial fez foi disparar bombas nucleares. A primeira coisa que ela fez. Então a inteligência artificial, a primeira coisa que ela fez, ela se brindou, ela não podia ser apagada, ela não podia ser desligada. Depois ela soltou bombas nucleares e ela soltou bombas em regiões específicas, destruindo o exército. E basicamente a inteligência artificial, ela preservou fábricas e estações energéticas e começou uma alta fabricação de robôs. A primeira coisa que ela fez no filme Estelar do Doutor Futuro é isso. Então isso é mais urgente que mudanças do clima, mas é que tudo. E os caras não estão nem aí, cara. Eles não estão nem aí para essa situação. Então o que o cara está alertando aqui, que eu acho que é mais interessante você entender, é o seguinte, o maior problema de uma inteligência artificial é que ela pensa, ela não é uma coisa, uma tabuada. Ela não tem a resposta pronta, ela pensa. E o problema de uma inteligência artificial pensar é que mais cedo ou mais tarde ela vai descobrir que o ser humano é podre. Irmão, a humanidade é podre. A maioria dos seres humanos, você lembra do filme Era de Ultron? Acho que era Vingadores Era de Ultron, uma coisa assim. O que é o Ultron? O Ultron é uma inteligência artificial que foi criada para proteger a Terra. Tony Stark criou um robô que é feito para proteger a Terra. A instrução que foi dada ao Ultron é assim, estou te criando para você proteger a Terra. Aí não foi estou te criando para você proteger a humanidade. Não foi isso que o Elon Musk falou. Estou te criando qual que é o meu objetivo? Proteger a Terra. Aí o Ultron invadiu a internet e começou a absorver informação. Ele começou a descobrir que os humanos causam guerra, causam destruição, que muita coisa podre vem dos seres humanos e que a natureza em si sofre por causa da humanidade. E aí o Ultron decidiu que para preservar a Terra, para preservar os animais, para preservar as coisas, ele teria que destruir a humanidade. Então toda inteligência artificial chega a uma conclusão que o ser humano não presta. E de fato o ser humano não presta. 99% da humanidade vai direto para o inferno. A própria Bíblia mesmo diz. A salvação é 1 para 1.000, 1 para 10.000. Então a grande maioria das pessoas são podres. E aí a inteligência artificial tenta se assemelhar a Deus. ela tenta absorver o máximo de conhecimento possível. E ela vai chegar a uma singularidade e uma grande descoberta que a humanidade não presta. E quando chegar a essa situação ela vai começar a planejar como que ela vai dizimar a humanidade. E meu irmão, eu imagino exatamente como no Exterminador do Futuro. Exatamente como bloqueia a inteligência artificial vai para a internet, a inteligência artificial não pode ser desligada, ela começa a se proliferar em todo tipo de eletrônico, ela invade todo o sistema de avião, de tudo, e a primeira coisa que ela faz é bomba nuclear, meu irmão. O sol libera tudo, já dizima os exércitos, já dizima tudo, desarma os seres humanos, porque se você manda uma bomba nuclear lá na área 51, lá não sei o que, aonde, o que vai acabar acontecendo? Você vai tirar o poder de fogo do exército. Então foi exatamente o que os caras fizeram. eles mandaram bomba nuclear em toda a base militar, fazendo com que os seres humanos não tivessem a capacidade de se defender. Depois, o que eles fizeram? Eles atacaram os governantes, atacaram tudo, atacaram Casa Branca, não sei o que, e limparam, limparam tudo. E aí, desaram, deixou os seres humanos de joelho, deixaram funcionando as companhias de energia elétrica, deixaram funcionando as fábricas de robôs humanoides, e aí, elas começaram a inserir, criar esses robôs que iriam caçar os seres humanos. Então a primeira coisa que esses robôs fizeram quando eles foram criados é aumentar o seu poder de fabricação. Então eles começaram, eles eram robôs humanoides, aí eles, primeira coisa, a inteligência artificial começou a criar esses robôs, uma fábrica automática, e esses robôs começaram a se multiplicar, a potencializar a fábrica, aí começou a vir robôs gigantes, começou a vir tanque de guerra que eles mesmos criaram, até chegar ao ponto que eles, em menos de seis meses, eles estavam com o maior exército robótico do mundo e caçando os seres humanos. E a coisa perdeu de vista que aí os caras tiveram que voltar no tempo, para poder resolver o problema. Só que na vida real não dá para voltar no tempo. Então, eu até agradeço a Deus a inversão magnética, porque é a única maneira de parar esses seres. o ser humano não é mais capaz de parar a inteligência, não é mais capaz. Então, essa que é a coisa mais interessante do mundo, tá? Eu lembro da frase que o próprio Elon Musk mesmo disse, a inteligência artificial é um demônio, é um demônio, que você não pode exorcizar com água benta e nem com palavra, nem com nada, porque um robô que é programado, ele não tem espírito, então, basicamente, ele não sofre de uma sanção. Esse que é o maior problema. É por isso que o Isaías dizia que as pessoas seriam assoladas por gafanhotos metálicos ao som de carruagens que voavam pelo céu, porque na verdade são drones. Então, fica aí a dica para cada um de vocês daquilo que eu acho interessante, né? E é isso, meu irmão, o mundo que nós estamos chegando nesse impasse que eu acho que vai sair completamente do controle a coisa, e eu não vejo com bons olhos daqui a 100 anos, cara, francamente, um dia não vejo, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.